Pronto. Meu nome é Dorvalo Américo Bassi, prefeito de Ametista do Sul e Rio Grande do Sul. Meu sonho verde, já que nós trabalhamos com a extração da pedra ametista, meu sonho verde é ver todas as encostas onde sai o basalto se transformar num adubo para futuras gerações ter o oxigênio nesse adubo. Nesse adubo, nascer árvores para dar oxigênio à nossa população. Obrigado.